Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a Deus, Senhor Ao descerem do monte os discípulos perguntaram a Jesus Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu Elias vem e colocará tudo em ordem Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram Então os discípulos compreenderam que Jesus Estava falando de São João Batista Palavra da salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Maculado coração de Maria Vossa amadíssima esposa Podemos sentar um pouquinho Jesus manso e humilde de coração Elias é um personagem bíblico Elias, ele tinha a força do Espírito Santo De tal maneira Que os seus inimigos, os adversários do Deus vivo Aqueles que serviam os profetas de Baal Aqueles que serviam o demônio Disfarçado dos ídolos Não conseguiam resistir a Elias Ele tinha o dom de milagres Ele tinha o dom da profecia Ele tinha o dom da ciência, da sabedoria O Espírito Santo era pleno no coração de Elias Tanto é que quando nosso Senhor No momento da transfiguração Quem aparece é Moisés e Elias Moisés significando a lei E Elias significando a profecia Os profetas de Israel Ele é o pai de todos os profetas E ele é recordado por Jesus no Evangelho Tanto é que quando nosso Senhor Pergunta aos apóstolos Mateus 16,16 E vós quem dizeis que eu sou Uns dizem que é as Jeremias Outros que é Elias Ou alguns dos profetas Se eles quiserem comparar Jesus Com o homem poderoso que existiu em Israel Eles tomavam a figura do profeta Elias E São João Batista é tido como o novo Elias Porque ele é o maior de todos os profetas O maior de todos os homens nascido de mulher É João Batista Mas o que a igreja quer mostrar para nós Na sua liturgia Quando coloca a figura de Elias Na primeira leitura da missa de hoje E no Evangelho fala também de Elias Versículo 12 Ora eu vos digo Elias já veio Mas eles não o reconheceram Está falando do Elias histórico Que viveu mil anos Mil e tantos anos antes de Cristo Não Está falando da figura Do espírito de Elias Que ardia no coração de São João Batista Ao contrário Fizeram com ele tudo o que quiseram Assim também o filho do homem Será maltratado por eles Quando ele está dizendo Que Elias já veio Ele não está falando do Elias Lá de trás Lá dos tempos do rei Acabe Lá de trás do antigo testamento Não Esse Elias Que Jesus se refere É São João Batista Aqui nós temos que aprender uma coisa Que existe em todos os tempos Desde que o mundo é mundo Existe um espírito Uma unção Que desce sobre homens e mulheres De Deus De tempo em tempo Na história Alguns Doutor Plínio Correia de Oliveira Ele falava que Existe um filão Eliático Que paira De geração em geração Sobre homens e mulheres Predestinados por Deus Então durante toda a história Teremos homens Gigantes de Deus Que vieram a este mundo Para fazer a diferença É isso que Jesus Quer explicar para nós Que São João Batista Era como Elias Que pregava Contra toda a idolatria Com uma força gigantesca Uma unção do alto Que ninguém poderia Contradizê-lo A não ser que matasse E foi o que fizeram Com São João Batista Não podendo Contradizer a sua vida E as suas palavras Decapitaram De forma Horrenda Né? Ou de Com muito Ódio Né? São João Batista Foi Decapitado Por um ódio Por uma inveja De uma forma Edionda Um crime Ediondo Elias Também foi Perseguido No Antigo Testamento Para ser destruído No entanto Por um milagre De Deus Por uma ação Sobrenatural Da graça Ele subiu Ao céu Sem precisar Passar Pela morte Física E foi Arrebatado Numa carruagem De fogo E o livro Do Apocalipse No capítulo 14 Fala De duas Oliveiras Que vão vir No capítulo 14 No capítulo 11 Fala de duas Oliveiras Que pregarão Em Jerusalém Na época Do anticristo E na mensagem De La Salete No segredo Nossa senhora De La Salete Nossa senhora Fala que essas duas Oliveiras Uma delas É Elias A outra É Enoque Então No tempo Mais devastador De todos Que será o tempo Do anticristo Quando o anticristo Estiver governando Esta terra Fisicamente O anticristo Político Regendo os Dez reis Com o falso Profeta Com a religião Universal Nesse tempo De decadência De perseguição Aos cristãos Deus enviará Essas duas Oliveiras Deus enviará Elias E Enoque Para pregar E destruir A ação Do anticristo Agora Durante Todos os Tempos Da história Nós tivemos Grandes Elias Na história Da igreja Tivemos Grandes Elias Quando surgiam As heresias As perseguições Quando vinham Os maus costumes Deus levantava Homens Para defender A fé Defender A fé Católica Com unhas Unhas E dentes Levantando Assim Contra Todos os Males Exemplo Santo Agostinho Na época Do arianismo São João Crisóstomo Os santos Padres Da igreja Na idade média Quando a igreja Estava caindo De podre Nos costumes Deus levanta Um São Domingos De Gusmão Com esse filão Com essa unção Eliática Um São Francisco De Assis Um São Bernardo Claraval Quando a igreja Enfraquecida Na sua unidade Com a revolução Protestante Deus levanta Não os Revolucionários Entre aspas Reformadores Mas levanta Aqueles que Verdadeiramente Vão renovar A igreja No seu espírito Original Então aparece Um Santo Inácio De Loyola Aparece Um São Francisco De Sales Para combater O protestantismo Na França Na Suíça Um Santo Inácio De Loyola Para espalhar O Evangelho Do Reino Na Ásia Na África Nas Américas Levanta Um São João Da Cruz Uma Santa Teresa D'Ávila Quando a França Já estava caindo Ali nos seus costumes No seu fervor Deus envia Santa Joana Dark Com esse espírito De Elias Para libertar A França Da opressão Inglesa Protestante São Luís Grignon De Monfort Que é um outro Também Eliático Que nos traz A oração Abrazada Nos traz A sabedoria Encarnada Nos traz O tratado Da verdadeira Devoção A Santíssima Virgem Deus nunca Deixa Que a sua igreja Passe necessidade De santos A transição Do século XIX Para o século XX Levanta um outro Elias São Pio X Que vai combater O modernismo Padre Pio dizia Que São Pio X Foi o Papa mais santo Que pisou no Vaticano Como não lembrar também De São Gregório Magno Que vai reformar A liturgia Da igreja São Leão Magno Que vai expulsar Átila O rei dos Hunos Então Esse espírito De Elias Ele é mais do que Uma pessoa Física Tanto é Que metaforicamente Jesus está dizendo Jesus respondeu Versículo 11 Evangelho São Mateus Capítulo 17 Versículo 11 Jesus respondeu Elias vem E colocará Tudo Em ordem Elias aqui Você pode Abrir Parênteses O Espírito Santo No coração Desses grandes Homens e mulheres Nos tempos Mais decisivos Da história São levantados Por Deus Quando o sacerdócio De Cristo Já era Desacreditado Quando as pessoas Já estavam Perdendo a fé Na confissão Na Santa Missa Na inocência De um sacerdote Na força De um padre Deus levanta Um outro Elias Santo Padre Pio De Petraltina Justamente No século Do materialismo Do secularismo Da tecnologia Do indiferentismo Da ingratidão Onde as pessoas Perderam a referência De que é um padre Deus Nos manda Esse Elias Desses tempos Santo Padre Pio Estigmatizado Que celebrava A missa Em três horas Sangrava Tinha o dom De clarividência As suas bênçãos Realizavam o milagre Um São João Bosco Quando toda O norte da Itália Estava tomado Pela revolução industrial São João Bosco Aparece com esse espírito De Elias Para cuidar Dos jovens Ressuscitando Dos mortos Fazendo milagres Com o dom Com o dom De profecias Por que o padre Traz isso Para vocês Aqui No Segundo Segunda Semana Do advento No segundo Sábado Desse tempo Do advento Porque Deus Não nos Desampara Nos momentos Mais difíceis Quanto pior Estiver a sociedade Quanto pior Estiver A perseguição Contra os cristãos Quanto mais As coisas Convergirem Contra a igreja Contra os costumes Contra a família Contra a liturgia Contra os padres Contra a inocência Quando tudo Parece o contrário É dali Que brota A força E a salvação De Deus Ou vocês Acha que o mal É mais forte Que o bem Ou vocês Acha que Satanás É mais forte Que Jesus Cristo Ou vocês Acha que a morte Tem a palavra Final As doenças As depressões As ansiedades Do nosso tempo Tudo isso É fruto De uma vida Sem Deus Por mais Que uma pessoa Se esforce Para ser de Deus Ela está sendo Conduzida Para um sistema Sem Deus Esse capitalismo Selvagem Que vai destruindo A psique Da pessoa A pessoa Parece que só Tem tempo Para manter O que é físico O que é material O próprio corpo O próprio bem estar Não tem tempo Para a vida intelectual Não tem qualidade Para a vida espiritual Aí as crianças Os filhos São ameaçados Debaixo dessas Tecnologias Dessa educação Que vai se invertendo Aí as políticas São políticas Muitas vezes Pautadas Por ideologias Totalitaristas Socialistas Comunistas E etc Vivemos em séculos De trevas O povo fala Que a idade das trevas Era a idade média A idade das trevas É isso que nós estamos vivendo Quanto mais tecnologia Quanto mais liberalismo Quanto mais as pessoas Ficam livres Leves Soltas Tanto mais As trevas As densas trevas Que carregamos Dentro de nós As trevas Do inferno As trevas Dos sistemas Anticristãos Se voltam Contra o próprio homem Nossa senhora É a rainha De todos os profetas É a celeste Profetiza Destes tempos Finais 1 Coríntios Capítulo 10 Versículo 11 São Paulo diz assim Nós que tocamos Os fins Dos tempos São Paulo diz isso Na carta Dos corintios Nós que tocamos Os fins Dos tempos Para São Paulo A época dele Já era os fins Dos tempos As sete igrejas Do apocalipse Já é o fim Dos tempos O que é fim Dos tempos Padre Fim dos tempos É quando Deus Expandiu A religião Verdadeira A religião Revelada O monoteísmo O seu filho A toda Humanidade Agora Como disse Jesus Ressuscitado A Santa Faustina Ele só está Aguardando Completar Na terra O número Dos eleitos Daqueles que foram Predestinados Por Deus Para herdar Jerusalém Celeste Vamos pedir a Deus Nosso Senhor Nessa Semana Do Advento Semana que termina Nós já estamos Adentrando A terceira semana A terceira semana E nesse dia Da primeira novena Vamos meditar Aqui A bondade De Deus Que nos envia O seu filho Jesus Cristo Para ser luz De todas as nações Isaías Isaías Capítulo 49 Versículo 6 Eu te estabelecerei Para a luz Das nações Afim de seres A salvação Que eu envio Até a última Extremidade Da terra Deus 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 não Abandonou Os povos Deus não Abandonou As raças Deus não Abandonou As etnias As outras Religiões Que infelizmente São religiões Pautadas Pela iniciativa Humana Por isso Não tem salvação Por isso Por que que só A igreja católica Salva Porque só nela Tem A impressão De Deus O selo De Deus O querer De Deus As outras Religiões Com todo Respeito São religiões Que tem iniciativa Humana E tudo Que inicia No ser humano Não é capaz De salvá-lo O envio Do filho De Deus A gruta De Belém É um projeto De salvação Universal Por isso Que a palavra Católica Significa A todos Os povos E é o que nós Queremos pedir Nesse primeiro Nesse primeiro Dia Da novena Do Natal Que a salvação Do nosso Senhor Jesus Cristo Se estenda A todos os povos E muito mais As vezes Os povos pagãos Talvez Estejam mais abertos A receber o Evangelho Do que o nosso coração Talvez o nosso coração Esteja mais fechado Do Evangelho Estando aqui No ocidente No Brasil Em Cuiabá Que um coitadinho De um chinês De um mongol De um aborígene De um índiozinho De uma tribo africana De um país comunista Que nunca ouviu A boa nova Da palavra Talvez o nosso coração Também esteja fechado Por vários regimes Totalitaristas E precisa ser iluminado Por Deus Em várias áreas De Santo Afonso Ele que vai Acompanhar Acompanhar Nós Nesta novena De Natal Graças a Deus Santo Afonso Diz assim Considera O Pai Celeste Dizendo estas palavras A Jesus Menino No momento Do seu nascimento Da sua concepção Meu filho Eu te estabeleci Para a luz Das nações E a vida De todas as gentes Afim de que Lhes procureis A salvação Que desejo Tanto como se fosse A minha própria É por isso Necessário Que vos dediqueis Inteiramente Ao bem Do gênero humano Dados Sem reserva Ao homem Deveis Dedicar-vos Inteiramente Ao seu benefício É necessário Que sofrais Uma pobreza extrema Desde o vosso Nascimento Afim de que O homem Se torne rico É necessário Que sejais Vendido Como um escravo Para Pagar-des A liberdade Do homem E que como escravo Sejais flagelado E crucificado Afim de satisfazer A minha justiça Pelas penas Devidas Dos homens É necessário Que deis O vosso sangue E a vossa vida Para livrar O homem Da morte Eterna Numa palavra Sabei Que não Sois Mais vosso Mas do homem Segundo a palavra De Isaías Nasceu Eis Eis até Onde chegou O amor De Deus Aos homens Ó amor Infinito Digno Somente De um Deus Infinito Jesus Mesmo Disse Deus Amou De tal Modo O mundo Que deu O seu Único Filho Para que Todo aquele Que nele Crer Não Pereça Mas tenha A vida Eterna A esta proposta Jesus Menino Não se Entristece Antes se Alegra Aceita Com amor Exulta Dá saltos Como de gigante Para percorrer O seu caminho Desde o primeiro Instante De sua Encarnação Ele Se dá Todo ao Homem E abraça Com alegria Todas as Dores E humilhações Que deve Sofrer no Mundo Por amor De você Por amor Da sua Família Por amor De cada Padre De cada Seminarista Cada Religioso Religiosa Consagrado Essas Foram De São Bernardo As montanhas E as colinas Escarpadas Que Jesus Cristo Teve de Escalar Para salvar Os homens Ele Aí Vindo Saltando Sobre os Montes Atravessando As colinas Notemos Bem Enviando-nos O seu Filho Como Redentor E mediador De paz Entre Ele Deus E os Homens Deus Pai Obrigou-se De certo Modo A perdoar-nos E amar-nos Entre O Pai E o Filho Interveio Um pacto Em virtude Do qual O Pai Devia Receber-nos Em sua Graça Contanto Que o Filho Satisfaça Por nós A divina Justiça Seu Seu Do lado O verbo Digo Também Se Obrigou A amar-nos Não Por causa Do nosso Mérito Mas Para cumprir A misericordiosa Vontade Do seu Pai Meditemos Nisso Foi Vontade Expressa Do Pai Dar-nos Um Menino Dar-nos O seu Filho foi a alegria exultante de Jesus, vir saltando sobre os montes, para te salvar, Deus vem correndo ao teu encontro no Natal, Deus vem exultando de alegria, para salvar a tua família, para iluminar as trevas do teu coração, para tirar a ignorância dos povos, para libertar os cativos, para restituir a nossa dignidade de rei, de filho, de Deus, por isso somos reis, rainhas, profetas, sacerdotes, esta é a alegria do Natal, agora as pessoas infelizmente, vivem num romantismo barato, do de engombel, de engombel, papai noel, sabe porque que isso acontece? Ignorância religiosa, Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo se perde por falta de conhecimento, mas eu não recrimino o povo, e sim a ti sacerdote, que deveria abrir os olhos do povo, anunciando a verdade e denunciando a mentira, mostrando o caminho da salvação, e dizendo com toda clareza, onde está o engano do demônio, por isso que a gente se esforça, aqui, para poder gravar as humilias, porque se ela chegar ao coração de duas, três, quatro, dez pessoas, lá nos rincões desta terra, do Brasil, porque a palavra não é minha, a unção do Espírito Santo não é minha, a gente é só instrumento de Deus, como dizia São Francisco, Senhor fazei de mim, um instrumento da vossa paz, e que você também seja luz, lá no teu trabalho, na tua escola, na tua casa, no teu convívio, e não tenhas medo, não tenhas medo, porque o Espírito do Senhor, Ele paira sobre vós, assim como pairou sobre Elias e São João Batista, esses grandes santos, da história da igreja, para iluminar os corações, hoje Ele está sobre a tua vida, se você estiver na graça de Deus, na amizade com Deus, e receber Jesus na Eucaristia, o Espírito Santo está sobre ti, e te faz luz das nações, para que o Natal aconteça, de fato, e para que os escombros, desta mídia podre, desse mundo imundo, não esconda mais, essa luz cândida do menino Jesus, que está brilhando, reluzindo, nos presépiosinhos da vida, mas que está também escondida, no fundo, do coração de cada ser humano, procurando de verdade, o sentido da vida, que não está no shopping center, que não está no sexo, nas drogas, nas viagens, nos cruzeiros, nos relacionamentos cinematográficos, mas está nos braços de Nossa Senhora, debaixo dos olhos de São José, rodeado do canto dos anjos, cercado de homens e mulheres simples, como os pastores, os reis magos, eu e você, que mais irmãozinhos nossos, espalhados aí, aqui pertinho de nós, mas lá no fim do mundo, posso encontrar esta luz, como disse Isaías, e repito, tão bonito, tão bonito, tão bonito, eu te estabeleci para a luz dos povos, a fim de seres a salvação, te envio até a última extremidade desta terra, Isaías 49, versículo 6, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém.